Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma carga histórica no SharePoint através de uma planilha de Excel. Esse método, ele tende a ser muito útil caso você tenha uma lista do SharePoint, você crie uma lista no SharePoint. Essa lista já não está mais crua, ou seja, você já tem dados inseridos lá, porém você tem dados legados que estão ali no Excel e você precisaria fazer essa carga histórica no SharePoint. Se fosse uma lista nova, você consegue lá nas opções do SharePoint criar uma lista com base numa planilha de Excel. Então ele já pega aquilo e popula dentro do SharePoint. Mas essa solução que eu vou explicar é caso você já tenha uma lista do SharePoint e aí você tem esse legado que você precisa popular no SharePoint. Um tempo atrás eu fiz um vídeo que era inserindo, fazendo inserção incremental no SharePoint usando o Automate. E esse vídeo fez muito sucesso, mas a ideia era mesmo mostrar a estrutura de looping. Mas eu vi que muita gente usa esse vídeo para justamente fazer essa carga histórica, porém não é a melhor forma de fazer de fato essa carga histórica. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo como sendo um 2.0 daquele vídeo. O vídeo em questão que eu me refiro é esse daqui, inserindo itens em uma lista do SharePoint com o Power Automate. Esse aqui já está com quase 6 mil visualizações, tem muitos comentários. E na época que eu fiz, a intenção era basicamente ensinar como fazer um looping dentro do Automate. E eu percebi que muita gente passou a usar esse vídeo como referência. E assim, de fato, não é a melhor forma de se fazer. Hoje ensinarei uma forma bem mais eficiente. Bom, o que eu vou usar como exemplo, tá? Eu criei aqui um arquivo no Excel chamado Carga Histórica, tá? E esse arquivo, ele tem, eu coloquei aqui 6 mil linhas, tá? 6 mil linhas aqui nesse arquivo que eu quero fazer essa carga para o SharePoint, tá? Tem 6 mil e um aqui, porque está contando com o cabeçalho, tá? Transformei isso daqui em tabela, transformei isso daqui em tabela e dei o nome de hist, de histórico, né? Então, está salvo isso daqui no meu Android e a gente vai criar o fluxo lá no Automate. Aqui no Automate, eu vou criar um fluxo, um fluxo instantâneo, tá? Eu vou chamar aqui, ó, Carga Histórica 2.0, tá? Então, disparar um fluxo manualmente e vou dar um Criar aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, puxar o conector aqui do Excel, do Excel Business, tá? E aí, listar linhas presentes em uma tabela, tá? Aqui a gente vai passar a localização dessa lista, tá no meu Excel, tá no meu OneDrive for Business, a minha biblioteca é o OneDrive, o meu arquivo é o Carga Histórica e a minha tabela, ele carrega aqui, é a HIST. Aqui tem algumas opções avançadas, né? Posso usar algumas consultas, ó, data, pra fazer filtros e isso e aquilo, tal qual eu já ensinei no meu, nesse canal, tá? Tem vídeo ensinando, vou deixar nos cards e facilita demais. Então, se você precisa trazer uma lista do SharePoint ou uma planilha já filtrada pra performar melhor, você pode utilizar o Odata, tá? Aqui eu não vou mexer nisso, tá? E aqui, só pra exemplificar, eu vou criar uma variável, tá? Uma variável, iniciar variável, eu vou chamar ela de VQuantidade, tá? Ela vai ser um inteiro e aqui eu vou usar a expressão que eu sempre ensino nos meus vídeos pra contar, que é a Length, tá? A Length puxando aqui do Value, tá? Eu sempre esqueço se é do Body ou é do Value. Tá? Então ele vai fazer uma contagem de quantos itens ele vai trazer. E lembrando, nesse meu Excel, eu tenho 6 mil linhas desconsiderando o cabeçalho, tá? Vou salvar e vamos pedir pra rodar e vamos ver nessa variável aqui qual a quantidade que ele vai trazer, tá? Então rodar aqui manualmente, ok, fluxo de execução, concluído. Rodou, super rápido. Mas vamos ver aqui o que interessa pra gente nesse momento é essa variável, tá? Ele tá fazendo a quantidade de itens recuperados dessa minha tabela. E olha só que interessante, olha o valor que ele trouxe aqui, 256. 256, né? Mas por que ele trouxe 256? Porque ele cria um limite padrão ali, né? Ele entende que ele recupera por default somente 256 itens. Mas eu tenho 6 mil itens na minha tabela, né? Aí que entra a questão do Feed o Data. É importante você já fazer filtros, né? Porque você reduz a necessidade de recuperar esses itens. Mas nesse caso, nesse caso de carga histórica, a gente precisa trazer todos. Porque eu quero popular todos os itens, né? Que estão no meu Excel, eu quero popular para um SharePoint. Então, nos três pontos aqui, nós podemos vir em configurações. E aqui tem um parâmetro muito importante, que é a paginação, né? Para quem já trabalhou com APIs, sabe muito bem o que é a paginação, né? Basicamente, quando eu bato no endpoint, ele me traz o retorno e também ele traz um token de continuação. O que é esse token de continuação? Na próxima consulta, eu bato novamente nesse endpoint, mas passando o parâmetro, esse token de continuação. E é como se eu estivesse virando a página de um livro, né? Então, eu consigo fazer isso para aí sim, de uma maneira incremental, ele ir recuperando esses itens. Mas, atente-se à limitação. Primeira limitação, Excel, mais de 25 megas. Esse conector, ele não consegue ler, tá? E tudo tem, existe limitação. Nada é infinito, né? Então, eu recomendo recuperar quantidades baixas, fazer em doses homeopáticas, tá? Porque pensa que você pode congestionar o seu ambiente do Power Automate, porque você vai gerar uma grande concorrência com outras automatizações gerais que estão no ambiente ali. Então, use isso com muita sabedoria de preferência. Crie esse fluxo, põe para rodar num horário atípico, meia-noite, duas horas da manhã, onde tem mais disponibilidade de servidor, tá? Lembrando que o Power Automate não foi projetado, não foi concebido com essa finalidade. Isso daqui é um paliativo, né? Então, a gente está falando algo ali na, algo na ordem de cinco, né? De mil a cinco mil linhas. Ok, vou executar isso uma vez. Legal. Agora, eu vou fazer isso de uma maneira recorrente? Não, você tem que avaliar, né? Não é o automático que você vai fazer isso, tá? Então, aqui a gente tem a paginação. Justamente, né? Como eu disse, quem já trabalha com API, sabe muito bem como funciona a paginação. Mas, basicamente, eu estou virando a folha de um livro, tá? Eu estou virando até ter todos os registros, tá? Então, aqui a gente pode ativar essa paginação. E aqui eu posso passar uma quantidade de itens a ser recuperado. Nesse conector do Excel, ele está recuperando de dois cinco meia, né? Múltiplos de dois cinco meia. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, quinhentos, ele tende a retornar, por exemplo, quinhentos e doze, né? Que são duas páginas de duzentos e cinquenta e seis. Eu vou deixar quinhentos aqui. Vou dar um concluído e vou pedir para testar novamente, tá? Testar manualmente. E isso, né? Essa paginação que ele vai fazer, isso também implica na performance ali. Esse conector, ele começa a demorar mais, né? Então, a gente tinha que puxar só uma página, né? Só uma página de duzentos e cinquenta e seis registros. Agora, ele tem que paginar. Então, quanto mais ele tem que paginar, mais você vai ter que esperar para ele fazer essa leitura, tá? Então, aqui, olha só. Agora, a variável, ele trouxe quinhentos e doze. Mas, lembrando que eu tenho seis mil registros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um limite de sete mil, tá? E aí, quanto será que ele vai trazer? Vamos testar novamente. Fluxo de execução, concluído, ok? Ó, ele passou a demorar um pouco mais, tá? Ele tá lendo aqui, ele tá paginando. Ele, duzentos e quinta e seis vira, quinze e doze vira. Ele tá aqui, né? Bom, ele quer tudo, vou trazer tudo. Então, o seu fluxo significa menos performático. Enquanto isso, deixa eu criar uma lista no SharePoint aqui, enquanto ele tá paginando, pra gente otimizar nossa aula. Olha, ele continuou paginando e demorou agora trinta e dois segundos, né? Na nossa variável aqui, olha só, ele leu os seis mil registros, tá? Agora, a gente vai fazer a inserção numa lista do SharePoint, certo? Então, pra isso, eu vou criar uma nova lista no SharePoint. Vem aqui, dado o SharePoint. Vou criar aqui uma nova lista, né? E aqui, como eu falei, se a minha lista começasse do zero a partir de um Excel de um CSV, eu poderia já usar aqui, né? Não precisaria de um fluxo do Automate. O fluxo do Automate, ele vai servir nos casos que eu já tenho registros no meu SharePoint. Essa lista já está criada. Só preciso carregar esse legado, tá? Então, eu vou criar uma lista em branca e vou chamar aqui, ó, carga histórica, tá? Vou pedir pra criar. Ele vai criar aquela lista padrão, né? Com a coluna aqui chamada título, que é cargo, né? Que é title, que pode ser cargo, depende do idioma do seu SharePoint. Mas tem um truque interessante aqui, ó. Você pode vir, ó, configurações da lista, tá? E renomear aqui, ó, a coluna título. Vou colocar aqui, ó, ID carga. ID carga. Aqui eu consigo renomear, tá? Lá na interface, a gente não consegue. Então, esse é um truquezinho, atente-se a esse truque. Vou voltar pra minha lista aqui. Carga histórica. Então, agora, ó, consegui trocar aqui, tá? Então, lá no Automate, o que eu vou fazer? Loucura, 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 ó. Eu vou colocar aqui uma etapa aplicar a cada, tá? Aplicar a cada, a cada o quê, né? A cada valor que eu tiver recuperado aqui na minha tabela, tá? Então, a cada valor, eu vou usar aqui o conector do SharePoint e criar um novo item. Criar item. Olha só que loucura. Vou passar onde tá. Tá aqui dado o SharePoint. Carga histórica. Ele vai ler, carregar os campos. E beleza, eu quero fazer a carga só daqui dessa coluna, né? Só tem uma coluna aqui, ó. Coluna ID, tá? Atente-se também, pô, eu tenho várias colunas. Eu preciso subir, cada linha vai ter 20 colunas. Isso vai impactar a performance também, tá? Vou dar um salvar aqui. Eu vou deixar executando um pouco pra vocês verem, tá? A carga sendo executada. Depois eu vou rodar ele, deixar rodando completo. Vou cortar o vídeo, obviamente, no final. Vou deixar, vou trazer o resultado só pra vocês verem o tanto que demorou, tá? Então, aqui, ó. Testar. Fluxo manualmente. Continuar. Fluxo de execução. Concluído. Lembrando também, tá? Outra limitação importante. É... Se, né, você leu ali o... Esse arquivo do Excel, um arquivo pesado, zoopaginação, tal, tal, tal. O próprio Power Automate, ele pode criar uma trava de segurança de até 6 minutos. Ou seja, você não consegue ler aquele arquivo novamente por um período X. Na documentação fala cerca de 6 minutos, 6 a 10 minutos, algo assim. Então, assim, acabei de ler esse arquivo super pesado, essa quantidade de linha gigantesca no Excel. E quero ler de novo. Vai dar erro, tá? Ele cria uma trava. Então, isso são uma das várias limitações, né, que o Excel tem aí, né? Porque o Excel não é base de dados, tá? Então, olha só. Agora ele tá fazendo um aplicar a cada, né? Tá fazendo aqui, ó. Ele vai até o 6 mil, tá? E olha só aqui. Ele já fazendo a inserção, tá? Agora ele vai até o final. Tá. Eu vou deixar executando aqui. E já, já eu volto. Uma hora depois... E olha só aqui que interessante, né? Eu já tinha um fluxo que eu tinha executado, né? Fazendo esse mesmo trabalho, né? Pra gravar a videoaula. E ele demorou, né? Pra fazer, pra popular esses 6 mil registros. Demorou 36 minutos, tá? Ele demorou 36 minutos, mas ele foi. Ele carregou tudo, tá? Então, olha só. 36 minutos ele populou 6 mil registros. Se eu pedir aqui, ó. Perceba, não tem próximo com falha, né? Pra quem não sabe, quando dá falha, ele dá um bypass, pula pro próximo e aqui você consegue ir monitorando, né? Quais linhas teve falha. Então, quando tá ofuscado, significa que não teve. Se eu avançar aqui, ó. Posso avançar pro valor 6 mil. Que ele mostra aqui a execução dessa... Desse item. Olha só. Aí de 6 mil, tá? Ele executou. Então, assim. É dessa forma que se faz carga histórica. Utilizando o Power Automate. Como eu disse, usem com sabedoria. Não congestione o ambiente de vocês. De preferência, façam a carga histórica no início do seu projeto, né? Não esperem já. Ah, eu vou criar uma lista no SharePoint, né? Aí primeiro eu vou puxar lá no Power Apps, começar a ter registros. Aí depois eu penso, nossa. Mas e os dados anteriores? O que eu faço? Você vai ter que recorrer a essa forma. Mas se antes você já tivesse pensado, pô, não. Vou criar a lista do SharePoint já usando lá, importando do Excel, do CSV. E ver esses dados históricos. Você, pô, pularia uma baita etapa aqui. Que, no fim das contas, acaba onerando o seu tempo. Certo? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu gostei e seu comentário aí. Se esse vídeo te ajudou, né? E se você veio do outro vídeo. Porque lá no primeiro vídeo eu vou deixar também um link pra esse vídeo, né? Porque lá é interessante as pessoas entenderem as estruturas de loop, né? For it, tal. Mas eu percebi que eles começaram a usar ali como uma baita referência pra fazer essas inserções incrementais. E existem formas melhores. Por isso que eu senti a necessidade de fazer esse 2.0. Certo? Mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou. Veio. Obrigado.